Música Olá pessoal, sou Hamilton. Décima segunda aula de Multimídia Fusion 2, a tão esperada inteligência artificial básica. Prestem atenção nessa aula, porque ela é muito importante, é muito bacana. Vamos fazer o inimigo pensar se você está no campo de visão dele, ele virá te atacar. Vamos precisar de um sprite de um herói. Um sprite que seria o nosso inimigo. E também de um backdrop, a sua escolha aí, escolhi esse que eu mesmo desenhei no Photoshop. Dois ativos, herói, inimigo e um backdrop, vamos renomear. Hero, Enemy e Chão. Crie um fundo simples e declare os backdrops como obstacle. Staker. Adicione também o objeto contador, que vai ser usado para a gravidade do nosso herói. Essa videoaula também vai falar sobre o movimento customizado do nosso herói. Vá para a janela de programação Event Editor. Programe para que, sempre que o herói não estiver colidindo com o chão e não apertar contra, adicione mais um ao contador criado. Se o herói colide com o background, ajuste o contador a zero. Também programe que, sempre, o herói ajuste a sua posição Y mais o valor do contador. Depois você saberá mais detalhes sobre isso. Ao pressionar Ctrl, o contador vai a menos 10. Se o jogador não pressionar para a esquerda e não pressionar para a direita, pare a animação do herói. Se o jogador apertar para a direita ou apertar para a esquerda, start animation para que o herói se mova. Vamos testar. Vamos testar o movimento. Agora o pulo. Perfeito. Retornando na linha 3, que diz, sempre ajustar o Y ao valor atual do herói mais o valor do contador. Vamos refazer essa ação. Herói. Position. Set Y coordinate. Retrieve data from an object. Botão direito. Position. Y coordinate. Digite mais. Clique de novo em Retrieve data from an object. Botão direito. Current value. Você disse que sempre o herói vai ajustar a posição Y dele na posição Y dele atual mais o valor do contador. É o contador quem declara a gravidade do seu jogo. Agora vamos fazer o herói se movimentar. A condição seria acontece sempre se a setra direita estiver sendo pressionada. Position. Position. Set X coordinate. Retrieve data from an object. Botão direito. Position. Y coordinate. Mais 2. Enter. Sempre que a setra direita for pressionada, o herói vai mover mais 2X da sua posição atual. Repita para X menos 2. Agora com a setra esquerda, ele vai andar a X menos 2. Vamos testar. Agora vamos fazer para que ele ajuste a direção correspondente à seta que o herói está escolhendo. Direction. Select Direction. OK. Repita para a tecla esquerda. Direction. Select Direction. Marque esquerda e dê OK. Vamos testar. Tá aí pessoal, nosso movimento está quase pronto. E quase perfeito. Lembrando que o nosso herói está declarado para Static. Por incrível que pareça, ele está se movendo. Porque foi usado programação para isso. O movimento não está totalmente pronto. Mas já dá para a gente iniciar o tema atual da aula. Que é a inteligência artificial desse inimigo. Crie um Active vermelho de nome Campo de Visão. Ajuste 80% da sua opacidade. Coloque-o em cima do herói que você deseja o seu Active inimigo. Vá para a janela de programação. Adicione a condição de seu herói está sobrepondo o Active Campo de Visão. Também adicione a linha. Position. Compare Y Position to Avaro. Escolha Lower. Coloque a ação para que o inimigo comece sua animação. E ajuste a sua posição X atual mais 1. Copie a linha para a linha 10 de baixo. Dois cliques na linha da posição X. Escolha Crater. Ou seja, se o X do inimigo for maior que o X do herói. Comece a animação. Para que a animação do inimigo pare, adicione que se o herói não estiver sobrepondo o campo de visão, Stop Animation. Vamos ter que aproveitar a linha Auras sempre. Esconda o campo de visão. Vamos tentar chegar perto dele e ver se ele vem atacar a gente. Está aí pessoal, perfeito. Vamos fazer agora o herói retornar para o meio quando não ver mais o inimigo. Vamos fazer agora para que o inimigo retorne para o meio quando não mais ver o herói. Adicione um Active bem no meio do inimigo. Janela de Programação. Faça que se o X do inimigo for maior do que o X do Active, ande X menos 2. E se o X for menor do que o X do Active, que seria o objeto criado agora, então vá a mais 2. Se o inimigo colidir e sobrepor o Active, então pare a sua animação. Vamos testar. Agora ele deve retornar para o meio. Perfeito. Vou tentar pular para o outro lado. Está perfeito pessoal. Não se esqueçam também de esconder esse Active. Feito essa, a engrenagem já é possível adicionar alguns inimigos na sua fase. Para fazer o inimigo tentar te derrubar da plataforma, faça que se o herói estiver sobrepondo o inimigo e o inimigo estiver enfrentando a direção esquerda, ajuste a posição X do herói a menos. E vice-versa, só que agora é para mais X. Vamos testar. Esse modo, ele vai ficar empurrando o herói até derrubar da plataforma. Nessa aula, você aprendeu um simples movimento custom usando um contador e uma simples inteligência artificial. Nas próximas aulas, nós vamos aprimorando essa inteligência. Boa sorte com seus projetos.